Quatro anos, cara. Eu vivo disso. Eu vivo disso. Eu larguei meu trampo. Inclusive, vocês estavam até falando de internet, de caminho de internet. Eu trabalhava na Vivo, velho. Fazia isso aí o tempo inteiro. Então, realmente, essa parada é agiliza. E aí, cara, assim, eu comecei a fazer coisa pra mim. Eu sempre gostei muito, né, dessa parte técnica e tal, estudei. E aí comecei a fazer as paradas. Tu era o cara que você tava de controle dos outros? É, fazia, tipo, pra mim, pra galera, pros brothers, assim, tá ligado? Aí começou, tipo, mano, uns caras, ah, o maluco falou que você faz, aí faz aí e tal. Aí chegou uma hora, cara, que, tipo, eu tinha mais trampo em casa do que no trampo. No meu trabalho diário mesmo. E, cara, é uma coisa que eu adoro, tá ligado? Tipo, videogame é uma parada, assim, que eu sou doido, né? E aí falei, ah, cara, vou meter o louco. Aí já há quatro, cinco anos aí eu vivo só disso aí, cara. Mas aí, então, eu sei que tu desenvolve uma porrada de equipamento pra, por exemplo, pra rodar um 64 numa TV Full HD, né? Tu desenvolve umas paradas assim. A gente desenvolve também. Isso daí veio da nossa necessidade, né, Fabão? Primeiro é a nossa necessidade. Pô, eu queria ter essa parada aqui. Ah, vamos fazer então, tá ligado? Vocês se conheceram na época da revista? É, a gente já se conheceu um pouquinho antes, né, Fabão? Acho que um pouco antes. Um pouquinho antes. Mas a gente não era, assim, brotherzão mesmo, tá ligado? Nas barraquinhas da Lapa lá. Isso, barraquinha da Lapa de CD, pirata de CD. Isso, quantos anos atrás? Que, puta, faz uns 25, 30 anos já. Cara, que da hora, que da hora. Quando a gente ia comprar joguinho pirata por 10 reais lá de play, tá ligado? E aí, então, aí começou a surgir, né, mano? Essa necessidade, né? Puta, quero ligar a parada numa TV digital, uma TV nova e... Se eu só ligar, como é que a gente vai fazer? Tanto que eu e o Fabão, até a gente tinha já uma certa coleção, né? Mas, puta, nem jogava, cara. Comprava as paradas, tipo, olha que louco. Guardava lá, nem jogava, porque ia jogar na TV e era uma merda, né? Aí a gente começou, né, cara, a pesquisar essas paradas sobre RGB. Chegamos lá no... né? E aí, quem que vai fazer essas paradas pra gente? A gente começou a fazer. E aí, cara, a galera... Você mete a mão também, Fábio? Fábio também, Fábio. Fábio manja também, cara. Dá, vou fazer uma filial da GameStreet. Dá, dá pra fazer. E aí a gente começou a fazer, cara, e aí a galera veio também, né? A gente começou também, a gente fez também um podcast, tem acho que 40 episódios, só explicando a parada de RGB, tá ligado? É, eu venho em Sade, junto com o Alex, que foi o criador. Tipo, é legal que a gente reuniu uma galera que sempre discutia essas paradas, assim. Como que a gente vai tirar a melhor qualidade do console, sei lá, do Super Nintendo, do Mega Drive. E o Fábio é super nerd nessa porra, não entra no Instagram dele lá, ele fica filmando a tela. Olha, essa porra aqui é em 480p, ó. Essa porra aqui é em 240p, ó. Sim. A gente sempre fica nessa busca pelo pixel perfeito, assim. E a gente trocando ideia entre a gente e tal, e tipo, o Alex meteu louco, tipo, vamos criar uma comunidade pra isso. Porque, tipo, não tem no Brasil. E aí criou a comunidade RGB Insight, daí surgiu o podcast RGB Insight também. É, tá rolando o podcast? Tá rolando, a gente tá meio... Devagar e sempre. Uma vez por ano, assim. Ritmo de pandemia, mas lento, assim. Mas é, lá no Spotify, é Tunes. Tá, tá lá em todas as plataformas. RGB Insight, podcast. Exatamente. E aí a gente começou a trocar ideia até pra levar ao público a informação a respeito desse universo, né? Porque... Experiência que a gente mesmo tinha, né? Exatamente. Testando e tal. Embora tenha havido pessoas que discutiram a respeito dessas soluções antes da gente, a gente não é o pioneiro em RGB de maneira alguma. Mas não tinha alguém fazendo isso com foco nisso. Sempre era, tipo, ah, vamos falar de fliperama, de game moderno e de RGB aqui quando dá. A gente queria falar de RGB, qualidade de imagem, pra consoles antigos. Então a gente resolveu fazer conteúdo. E explicar também pro cara que era... Que era... Tava mais além, tá ligado? O cara queria saber um detalhe. Tipo, ah, o sync do bagulho. É, bem... É, então a gente entrou realmente pra pegar, né? Pra explicar tudo mesmo. Entendi. E aí tu pega... Aí, beleza. Mas aí antes desse lance aqui foi quando tu começou a fazer os teus esquemas. Comecei a fazer. Mas como é que... Quando tu viu que dava, era o quê? Os caras pedindo pra tu consertar controle? Era o quê? Não, não. Assim, o que mais aparece, assim, é conserto mesmo, tá ligado? Pô, meu, eu tenho um console antigo aqui. Quero consertar. Tem gente que às vezes vai no... Sei lá. Num depósito lá, acha o Mega Drive tudo arrebentado lá. Pô, conserta. Porque, pô, vale uma grana hoje, né? Então a galera se interessa em arrumar, deixar bacana, né? E mesmo quando tá em casa guardadinho, né? Sim. Fica parado, sei lá, 20 anos. O cara vai ligar, tá funcionando mais. E aí também a gente começou a fazer tipo um bagulho chique, assim. Vamos dizer assim. Você tinha o seu Meguinha lá. Além da gente consertar, a gente fazia o bagulho ficar bacana, ficar bonito. Trocava peça. É, eu chego lá com meus videogames, ele fala assim. Cara, olha só, a carcaça dele eu não mexo, não. Mas por dentro ele vai ficar bonitão, cara. Vai ficar lindo o bagulho. E aí eu chego em casa, aí ele me dá uns cabos lá, não sei o que. Eu chego em casa, ligo o bagulho, assim, com uns cabos, parece... Lembra que eu tinha te falado do... Assim, cara, minha TV é meio bosta, não sei o quê. Aí, não, cara, não sei o quê. Fiz aqui o bagulho, não sei o quê. Toma, liga com esse cabo aqui. Eu, caralho, parece que eu tô usando outra TV. É muito louco. É muito louco. É muito louco essa porra. Mas vai lá, continua, desculpa eu te cortar. Não, imagina. Aí a gente pegou também esse lado, né? Do cara que é colecionador e quer preservar a parada de uma maneira, assim, bacana. Então a gente faz um monte de coisa na placa. É banho com químicas, etc. Troca a peça aqui, limpa. A parada, quando sai de lá, tá tipo zero, tá ligado? Modesta parte, assim, né? Como você aprendeu a fazer essas paradas, mano? Cara, é pesquisando, fazendo pra mim, tá ligado? Porque também sou assim, também sou, tipo, noiado nessa parada, tá ligado? Aí comecei a fazer pra mim, comecei a fazer pro Fabão. Cada um usa as drogas, não sou eu que vou julgar ninguém. Aí comecei a fazer pro Fabão, fazer pra galera, e aí, tipo... E o Fabão chega lá com as bombas, né, cara? O Fabão é o cara que... sensacional, assim. Eu lembro logo no começo, quando você começa, você não tem uma experiência vasta, assim, já fez de tudo. O Fabão chegava com os bagulho mais treto, assim, ó, mano, tá aqui, ó, você faz. Às vezes tinha novidade, né? Você nunca tinha mexido assim, mas... Aqui no Brasil, cara... Tipo, o Michelas não negava fogo, mano. Chegava lá, ó, tá aqui, é isso aqui, eu quero desse jeitinho aqui, tem o esquema aqui. Michelas assumia a bronca e fazia e entregava. O Fabão comprava as paradas lá de fora, tá ligado? 200 dólares a placa. Eu ficava, mano, vou ter que instalar essa porra aqui pro Fabão. Perfeito, né? Porque primeiro, o Fabão, mano, é olho clínico. É, chato pra caralho, né? A gente bate o olho assim, puta, tá perfeito. O Fabão, ele... É, aqui, ó, tem um negocinho aqui, ele pega a lupa, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tu pega a lupa, Fabão? Tá 7,4 milímetros pra esquerda aqui. Vou fazer tipo só. É nada, é nada, ele vê mesmo. Então, assim, ó.